Música Bom dia gente, começando a nossa quarta-feira Ó, já tô aqui na mesa, preparei minhas duas torradinhas de pão integral Que é o croque croque da manhã de todos os dias, né? E o café preto eu vou colocar, tá aqui, eu acabei de passar, tá bom? Então bom dia, quarta-feira Lanche da manhã de hoje, gente, vou comer uma fatia de melancia Hoje eu tomei café, era por volta de umas sete horas Então agora eu tô com fome, porque já são onze horas Então antes do almoço, o almoço vai sair lá pro meio dia e meio, mais ou menos Então eu vou comer uma fatia pra dar uma tapeada Vai ser o melancia da manhã de hoje, tá bom? Eu amo melancia, gente Muito bom Gente, tô aqui fazendo um almoço bem vida real As meninas tão de fundo fazendo barulho e brincando Mas é porque eu vim dar uma dica Muita gente me fala que enjoou de comer salada na reeducação alimentar E na dieta, né? E pra não enjoar, o negócio é variar mesmo, gente Eu tava bem enjoada de ficar comendo alface, né? Mas agora eu voltei a gostar E aí uma coisa que eu tô fazendo que eu tô gostando bastante na salada É misturar mesmo Não comer só o alface na salada, sabe? Então eu coloco as coisas que eu gosto de comer Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo a mesma que eu comi ontem Que é uma que eu tô gostando muito agora na comida Eu tô viciada nela Que é o alface, tomate Eu coloco um pouquinho de azeitona Porque a azeitona, ela dá um gostinho na salada, né? Eu não coloco nem sal na salada Porque a azeitona já tem um pouquinho de sal, né? Mas ela dá um gosto tão gostoso, assim, na salada E eu gosto bastante Então a dica é assim Quando você começar a enjoar de salada Dá uma variada, coloca outra coisa Coloca um pepino picado Um palmito Ou até uns pedacinhos de frango desfiado no meio Pra não enjoar Porque a salada é muito importante na reeducação alimentar, gente Porque ela ajuda a saciar E parece que o prato tá cheio Porque como eu já falei com vocês A visão importa muito Se você olhar aquele prato cheio e tal O cérebro já entende que aquele é um prato cheio E vai saciar muito mais Agora, se for aquele prato mirradinho Com cor, sem vida Aí, sei lá Parece que a gente não fica saciada E fora que a gente não vai estar comendo os nutrientes que a gente precisa, né? Então eu coloco bem pouquinho azeitona, ó Tô colocando aqui uma colherzinha de azeitona São o quê? Seis azeitoninhas, ó Com o líquido mesmo que vem nela Mas dá um sabor muito diferente da salada Que ela Então é muito bom variar E isso aí é em tudo Começou a enjoar, muda Por exemplo, frango Eu dei uma enjoada de frango, né? Às vezes a pessoa fala Frango, você compra tanto o ovo, não enjoo de ovo O ovo eu não enjoo Mas o frango grelhado, eu já enjoei Então eu faço bem de vez em quando mesmo Eu fico mais na carne moída, né? Ou uma carne de panela Ou o ovo O ovo eu não enjoo, gente Gosto bastante Bom, vocês viram que eu fiz omelete de presunto Hoje eu vou fazer de novo Porque são coisas que eu gosto de comer E não tem problema repetir aquilo que você gosta de comer, entendeu? Principalmente na reeducação alimentar Você tem que comer aquilo que você gosta Se você começar a comer coisa que você não gosta Você não vai achar prazeroso E não vai conseguir ficar na reeducação alimentar Eu nem acho mais que eu tô em reeducação alimentar, gente Porque o meu organismo já acostumou Eu não acho que é sacrifício comer o que eu como Eu como muito bem Em quantidades boas Epa! Epa, epa, epa Tem alguém fazendo arte aqui Abrindo o guarda-roupa da mamãe Quer dizer, o armário da mamãe A mamãe tá até pirada falando no guarda-roupa, né? Ah, meu Deus! Gente, o minuto que você deixa a Maria sozinha assim, ó Ela faz um estrago Ó, então eu fiz aqui, ó Uma bacia de salada Coloquei alface, ó Tomate Eu gosto de picar o alface assim Bem grosseiro mesmo Eu gosto de comer ele assim Aí tomate, ó Um pouquinho de azeitona E é isso Você vai variando o molho Pode colocar um queijo Aqui, um queijo Minas Picadinho, né? Ou uma ricota Também vai ser bom Aí você pode variar Um dia colocando um presunto Não sei Varia na sua salada Varia na sua alimentação Coisas simples Mas que faz diferença, tá? Eu vou acabar de fazer o meu almoço aqui Monto meu prato E já mostro vocês O almoço de hoje pronto Então eu coloquei aqui duas colheres de arroz Moranga refogadinha A salada que eu falei com vocês Que eu tô apaixonada E fiz um omelete de presunto também Que é outra coisa que eu tô viciada agora Tô gostando bastante Fica uma delícia, gente Então eu coloco um ovo Uma fatia de presunto bem picadinho Um pouquinho de sal E tá pronto Então vai ser o meu almoço de hoje Bom apetite nesse almoço de quarta-feira Cafézinho passado na hora Acabei de passar, gente Bem fresquinho Amargo Do jeito que eu tô amando E vou comer, ó Um muffin de banana Eu fiz hoje Aquela hora que eu tava preparando o almoço Coloquei uva passa Tá bem gostosinho Tem receita aqui no canal, tá? Só você ir lá nas minhas receitas Que vai ter o muffin Muito fácil E muito gostoso Então eu vou comer um muffin E o meu cafezinho preto de seco, tá? Então bora lanchar agora E a gente começando mais um dia Hoje é quinta-feira E hoje eu vou comer um muffin de banana E um pouquinho de café Que vai ser o meu café da manhã hoje, tá? Tô na pressa, tô na correria Porque eu vou ter que sair agora Senão eu vou perder o ônibus Então vou comer isso aqui de café da manhã Mas bom dia quinta-feira E hoje, gente Coloquei três colheres de arroz Uma coxa de feijão Maria ao fundo, como sempre Abobrinha, moranga E fiz aquele ovo fake, tá? Eu saí, cheguei agora Então, gente Eu cheguei agora do centro Então o mais rápido É o ovo mesmo, tá? Então agora eu vou almoçar Que eu tô morrendo de fome Janta de hoje, gente Comida bem simples Eu cheguei de salão agora há pouco Então eu só esquentei o que sobrou do almoço Fiz um mexido de ovo Que é a coisa mais rápida do mundo E uma salada rápida Alface, tomate picadinho E azeitona Que é a salada que ultimamente Eu tô gostando de comer Então Maria de fundo, como ao sempre E a nossa janta de hoje Então bom apetite Na nossa janta de quinta-feira Bateu vontade Da formiga, sabe? Bateu vontade de doce Tô com muita vontade Não sei se é TPM Mas eu tô com muita vontade Então o que que eu fiz? Ó, piquei alguns morangos aqui Isso aqui é pro meu marido Aqui é pra radassa E aqui pra mim, ó E fiz aquela caldinha Que eu faço De Que eu já ensinei Que eu coloquei na crepioca Que eu coloquei naquele cake de chocolate Se vocês não viram Tem receita aqui no canal Aí eu fiz ela mais ralinha Ficou como se fosse uma caldinha Tá vendo? Aí eu vou jogar nesse morango Ó Hum E vai ser a sobremesa de hoje Fiz pra todo mundo Eu faço essa caldinha Com um pouquinho de manteiga Um pouquinho de gold Que é o chocolatado sem açúcar, né? E tá pronto, gente Aí Com um pouquinho de leite desnatado E aí vai ser minha sobremesa Eu vou mexer isso daqui E já vai tirar essa vontade do doce Então Sobremesa de hoje Morango com calda de chocolate Fit Almoço de hoje, gente Ó Bem colorido Gostoso Ó Temos aqui duas colheres de arroz De sopa Coloquei aqui carne moída Com o pimentão verde E cebola Fiz aquela salada Que ultimamente Eu tô apaixonada Vocês vão cansar de ver ela aqui Porque sério Tô gostando muito De comer assim Então tem alface Tomate E azeitona E aqui tem beterraba Refogadinha com alho Tá bom? Então esse vai ser O nosso almoço de hoje Hoje vamos ter Depois do almoço Fruta de sobremesa Pois é A gente compra essa melancia Eu amo melancia Vou comer uma fatia De sobremesa agora, tá? E já aproveitando Fiz o bolinho fit Pra levar pro salão hoje Então eu vou levar Dois pra minha mãe E dois pra mim Porque hoje ele ficou mais baixinho Tá? Quando ele fica mais alto Eu levo um só Mas vou levar dois de lanche Porque a gente vai ficar Até a noite no salão Então aí eu como Um mais cedo E um mais tarde Então eu vou levar Hoje muffin de banana Tá bom? E agora eu vou comer Um pedacinho de melancia Que vai ser a minha sobremesa De hoje Hoje, gente Idêntica do almoço Só esquentei, tá? Coloquei duas de arroz Salada Beterraba E a minha carne moída E vai ser a nossa janta De sexta-feira Bom, gente Que sexta-feira louca, né? Não dei bom dia pra vocês Maria ao fundo Como sempre E nem conversei com vocês Porque foi um dia De muita correria Tem vlog aí no canal Foi um dia que eu mandei Lavar meu sofá Foi um dia que eu trabalhei Muito no salão Então não deu nem pra falar Do período de manhã Eu não dei bom dia Porque o almoço tava aqui Limpando o sofá e tal Então só mostrei o meu café Mostrei o meu almoço Fiz o bolinho fit Comi minha melancia Como vocês viram E fui trabalhar Voltei só à noite E aí eu comi O que tava De resto do almoço Fiz ali um mexidinho E comi Mas aí nem gravei Tão cansada Que eu tava Não deu nem pra gravar Hoje é sábado de manhã Mas eu vim terminar Finalizar mais uma semana, né? No Diário da Dieta Essa semana a gente conseguiu Levar regrado Mesmo que a gente Deu aquela escapada Comendo aquele morango Com aquela calda De chocolate fit Mas a vida é assim É uma balança Você tem que saber medir Pra você levar ali, ó Tudo bem, entendeu? Sem ficar com muita neura Sem ficar muito assim Muito presa Porque senão também Você dá uma estafa E não consegue ficar Dentro da rede Ficar se alimentar, né? Então é isso Eu vim me despedir de vocês Essa foi mais uma semana Semana que vem Eu vou me pesar Pra gente ver, né? Como que tá o peso atual Pra gente ver se a gente Conseguiu chegar ao objetivo Ou não Muita gente tá me perguntando Se eu conseguir Eu não sei ainda Então eu vou me pesar Então fiquem ligadinhas Que no próximo Diário da Dieta Eu vou ter mostrado O meu peso Quanto que eu perdi Quanto que falta Ou se eu já cheguei No meu objetivo, tá? Mas é isso Fiquem com Deus Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau